Olá, iniciamos a apresentação do relato de experiência conhecendo a percepção dos trabalhadores sobre interprofissionalidade em saúde e a importância das práticas colaborativas na assistência materno-infantil de uma policlínica de Rio Branco Acre. Como parte do trabalho de conclusão da Especialização em Saúde Pública da Universidade Federal do Acre, sob orientação da professora doutora Andréa Moreira de Andrade. Utilizou-se o método pesquisa-ação através das seguintes etapas, fase exploratória, fase de planejamento e fase de avaliação. Para alcançar as metas estabelecidas, aplicou-se o método de oficinas, desenvolvida em formato de roda de conversa, exposição dialogada, dinâmicas e vídeo pedagógico. A realização das oficinas permitiu a criação de um espaço dialógico entre mediadores e servidores, onde a percepção de interprofissionalidade pode ser construída com a participação parcial da equipe, mesmo não havendo a adesão de todos os profissionais convidados em decorrência da falta de agenda disponível e ainda houve prejuízo devido à ocorrência da pandemia pelo novo coronavírus. Consideramos que a discussão das práticas colaborativas deve ser inserida na rotina dos profissionais da Policlínica Tucumã, que seja reservada uma agenda protegida para todos, a fim de fomentar a implementação da interprofissionalidade na assistência integral do binômio mãe e filho, inseridos num território vulnerável para a prevenção de doenças e promoção da saúde. Obrigada a todos, em nome de Efraim Ferraz, Ignei Sena e Sulamita Guedes. Até mais! Obrigada! 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 Obrigada!